Então já basta te pecar pro meu lado Aprendi muito nesse pouco anos vividos Que nada vale um abraço se ele for falso Que nada vale um amigo que é enrustido E aqueles que befarão um forte abraço Hoje eu sei quem são as mãos de coração Aqueles que eu tiver ou não tiver com o plato Eu posso confiar